Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Moeda, aqui é o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado do nosso trabalho, a destinação de mais 280 mil reais para a Prefeitura comprar um trator com implemento agrícola para atender todos os agricultores familiares do município. Eu que já tenho uma história de trabalho com vocês, com agricultura, com turismo, desde que fui presidente da EMATER. E numa parceria, atendendo a demanda do meu amigo vereador Ednei. Contem com o nosso trabalho, com a nossa parceria e vamos juntos. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.